Seu programa por aí, mais um sabadão diferente daquele jeito, né Manu? É isso aí, Nailson, boa tarde galera, boa tarde a todos que estão ligadinhos aqui na TV Cidade E o programa por aí, é claro, animando sempre você no seu sabadão Infelizmente o Railan não está presente, hoje é a vez dele, né? Semana passada fui eu, hoje é a vez dele, né? Eu vim de rosa porque o Railan sim vai aparecer aqui a qualquer momento É, eu tô sabendo aí que o Zé... Ó, apareceu aí Aplausos, meu Deus, aplausos Railanzinho, aparecendo aqui na tela Vai acompanhar o programa com a gente aí Claro, é claro O Railan está com a missão aí, uma missão aí na zona rural Povoada aí da Trisidela, Piranjá E na organização aí de um grande evento aí para o próximo dia 26 Ó, vai lá, vai ser festa, viu? Lá no Piranjá Festão, e aí, o que a gente tem hoje no programa? Muito bem, galera, vamos trazer hoje para você conferir aqui, claro, no programa Por Aí Sempre trazendo matérias espetaculares, os nossos rolês de final de semana E nós já estivemos marcando presença na primeira pega do boi realizada pela Acribi Temos também o rolê, né, com o Railanzinho aí também, curtindo o final de semana Gravou com muita gente bacana para saber como é que foi o final de semana no Parque Walter Zaidan Teve o final do campeonato 40+, Camilo Figueiredo realizado no Povoado Montevidéu E de lá para cá com o Vitor Cacau, entrevistas maravilhosas, exclusivas, vindo diretamente lá de Teresina E temos também a entrega das comendas que foi realizada pela Câmara Municipal na última quinta-feira Perdão, e vamos lá começar o nosso programa Por Aí Não tem quadro, ninguém merece Tem a participação aqui do Wallace, o Wallace Silva, boa tarde, Wallace Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você assistindo aqui a programação do Por Aí O programa mais animado aqui da região dos cocais Vai Manu Chegou, chegou chegando Chegou chegando, tem que ser assim, com a presença Aê, Wallace, o Wallace hoje ele vai ganhar um troféu A matéria é relâmpago, hoje eu estava inspirado no The Flash Fiz a matéria mais rápida do Brasil Vocês vão ver aí que vocês não vão nem cansar de mim Vou falar bem rapidinho, igual pulseira de macaque e coisa de bacurinho A punha Eita, Davi, Wallace Vamos agora curtir a matéria que foi realizada no final do campeonato No povoado Montevidéu, incentivo do vice-prefeito e pré-candidato Camilo Figueiredo A organização do Amigo Neres, o Cláudio fotógrafo E a galera toda curtiu bastante essa final E nós vamos trazer agora para você conferir também Volta a zebrinha E o Camilo está fazendo essa grande festa aqui hoje porque ele gosta do futebol Ele já aprovou quando ele era deputado, né Já botou um time no Codó da primeira divisão no campeonato maranhense Então um cara desse eu acho que ele merece muito aplauso da população de Codó Ele só precisa da oportunidade E nós damos a oportunidade para ele em 2024 Pré-candidato a prefeito de Codó E ele ser o prefeito de Codó em 2024 A gente tem um time na primeira divisão A final do campeonato 40+, Camilo Figueiredo Reuniu um grande público de torcedores Em torno do campo no povoado Montevidéu Na manhã do último domingo, dia 10 Já há mais de 3 anos o pré-candidato Camilo Figueiredo Incentiva o esporte na região do povoado Montevidéu E desta vez foi realizada a primeira Copa 40+, Camilo Figueiredo Que teve a duração de 3 meses com 10 times participantes E vocês sabem que o futebol, para se fazer o futebol, para se fazer o esporte não é fácil Eu sempre digo, para se fazer futebol tem que ter duas coisas Primeiro, você tem que gostar E segundo, você tem que saber fazer O pré-candidato e vice-prefeito de Codó, Camilo Figueiredo Esteve prestigiando a partida acompanhado do filho, o vereador Rodrigo Figueiredo E aqui eu quero destacar o trabalho do nosso pré-candidato e próximo prefeito de Codó, Camilo Figueiredo No que diz respeito a um incentivo ao esporte Esse torneio, esse campeonato, assim como tantos outros Contam e contarão com o apoio de Camilo Figueiredo Uma mancha do esporte E aqui, a gente também não pode esquecer da história Até hoje, na história de Codó, só uma vez nós tivemos o time de Codó O Codó Futebol Clube representando a primeira divisão do Campeonato Maranhense Jogando com os grandes times do Maranhão E naquela época, quem deu o incentivo, quem fez isso acontecer Foi o nosso próximo prefeito, Camilo Figueiredo Então eu tenho certeza, esse incentivo que ele dá ao esporte Não é por obrigação, é por gostar do esporte Principalmente por gostar das pessoas de Codó Se enfrentaram na final os times do Tamo Junto, do São Francisco E o Corinthians, do povoado Montevidéu A decisão foi para os pênaltis Levando a premiação à equipe do Corinthians Essa competição foi iniciativa do nosso pré-candidato Ele está de parabéns e a comunidade de toda a região está de parabéns Em primeiro lugar, o esporte faz quem gosta, como o Camilo Faz quem gosta e quem sabe Na entrega das premiações, a organização preparou uma homenagem Pelo incentivo doado pelo pré-candidato Camilo Figueiredo Olha, o esporte de modo geral, principalmente futebol É uma paixão de todos nós codoenses, de todos nós maranhenses De todos nós brasileiros E todos os anos nós estamos aqui Aqui no Montevidéu, apoiando, incentivando o futebol codoense O futebol aqui na zona rural de Codó Eu sempre faço questão de afirmar Sempre que eu tenho oportunidade de me pronunciar Que para fazer esporte e futebol é fácil fazer Agora é preciso você gostar de fazer E saber fazer Nós temos aqui o estádio René Baima Que é um estádio maravilhoso E eu fico triste como desportista, como codoense Em passar ali e ver aquele estádio parado Daquele estádio abandonado É uma situação realmente bastante triste Precisa, Codó precisa de alguém que goste do esporte Que goste do futebol Para que possa retomar e colocar Codó, como eu já falei Em destaque, não só a nível do Maranhão, mas a nível do Brasil E não é só o futebol não É o esporte de modo geral É o atletismo É o voleibol É o ciclismo Tudo isso Nós codoenses gostamos Agora é preciso incentivo É preciso alguém Que queira fazer E goste de fazer Enquanto eu não tiver essa condição Enquanto eu não estiver à frente do nosso município Eu estou dando a minha contribuição Estou fazendo o que eu posso Eu estou hoje aqui no dia de domingo No amanhã de domingo Junto com os nossos amigos Promovendo Esse evento Que eu tenho certeza Que foi um grande sucesso Aí eu quero parabenizar as pessoas Que organizaram O Cláudio Fotógrafo O meu amigo Neres Que são pessoas amantes Como eu Do esporte Particularmente Principalmente do futebol As minhas palavras Não poderiam ser outras A não ser de agradecimento Obrigado Obrigado Neres Obrigado Obrigado Claudio Fotógrafo Obrigado A todos os jogadores Que participaram Desse torneio Que foi um grande sucesso Realmente foi um grande sucesso O campeonato No povoado Montevidéu Olha o retorno galera Quem sabe faz ao vivo É isso aí Olha o Wallace E disse que só não foi jogar Porque ele Se eu fosse jogar lá Ia ser a bola Que é o tamanho do bucho Pelo amor de Deus Esse menino Tá muito engraçadinho Né? Você vê sempre o Wallace Ele que tá fazendo agora O quadro Ninguém merece Está indo aí para as ruas Ouvir você População Que quer fazer alguma denúncia Se tem alguma queixa Do seu bairro Da sua rua Mande mensagem Para o WhatsApp Da TV Cidade Acione a gente também Pelos canais Das nossas redes sociais Só não vale rebolar a pedra E na hora que eu tiver fazendo lá A denúncia Pelo amor de Deus Tá aqui o pau nele O negócio Não tá certo não Falar do prefeito É? A vira meme Cuidado Cuidado E o Wallace Diz que ele É fã dos presidentes Não E ex-presidente Não Tem aí Ele imita bastante O Luiz Inácio Lula da Silva Que é o atual presidente Bora aí Lula Fala aí alguma coisa Dá uma palavrinha pra galera Incorpora Primeiro eu vou amputar meu dedo aqui Né? Ficar aqui só com os quatro dedos Porque pra quem não sabe Independente de piada ou não O presidente Lula Ele teve o seu dedo arrancado ali Quando ele ainda era metalúrgico Sem imitar o Lula Não tem muito segredo não Você vai fazer isso aqui com o seu dedo Vai pegar o microfone aqui Você vai falar um pouco mais Com a voz Assim um pouco mais rouca Tá certo? E depois Essa começa a mentir Ou começa a falar a verdade Que o companheiro Lula Sabe falar bem E pronto Eita Deus Você já vira aí Pra onde é que ele é Né? É bolsonarista Fala aí Fala aí Bolsonaro Não tô cantando Essa questão aí De meter a presidente Isso aí tá ok Eu não tenho um lado partidário Tá certo? Eu não tenho Eu não compactuo Com nenhum lado político Tá ok? Ó Vai Bolsonaro Galera E aí vocês gostaram Não tem nada a ver com política não Gostaram da imitação? É Bolsonaro Ô Lula aí Essa é a imitação dele Ribamar Tá aprovado? E Fora E Fora Que ele volta Com um quadro Ninguém merece Tá bom? E bora aí Aumentar o som Que as meninas Lá da loja São Francisco Tem um recadinho Pra vocês Tem promoção De final de ano Chegando E claro Elas sempre Arrasando No marketing Dá um recadinho Aí meninas Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell Uau Gente O Natal mais feliz É aqui nas lojas São Francisco de Codó Venha dar uma conferida Nas novidades Que chegaram aqui Na nossa loja Em Oxford Estampada E tema natalino Isso mesmo Você que quer deixar A sua ceia Ainda mais bonita Mais elegante Venha para as lojas São Francisco Que aqui vocês vão encontrar Variedades Em tecidos Natalino Tá bom? Estamos esperando a visita De todos vocês Nossos clientes Maravilhosos E lembrando Minha gente A partir de 50 reais Em compras Aqui na nossa loja Vocês vão estar concorrendo Aí Tá bom? Ao sorteio da CDL Isso mesmo O sorteio da CDL Rai Para de ficar vindo Assim muito perto Então venham para Loja São Francisco Tá bom minha gente Ela fica localizada Na rua 13 de maio No mercado central Então estamos Aguardando a visita De todos vocês Nossos clientes Maravilhosos É isso aí gente Então vamos Todo mundo lá Para a loja São Francisco Final de ano Aquele Você tem que comprar Aqueles seus paninhos Fazer todas as suas Como é que fala? Como é que fala? Decorações Decorações Vamos lá Vamos lá Que esse é o período Que está tendo Bastante promoção Aproveitem Que as lojas São Francisco Tem o melhor Para vocês Tá bom? E agora a gente Vai para o quadro Ninguém merece É um quadro Relâmpago Tipo assim Relâmpago McQueen Você piscou o olho Abre aí Vai aí Vai Zebrinha No coração da zona urbana Uma cena cada vez mais comum Tem gerado preocupações crescentes Não representa apenas Um perigo iminente Para os motoristas E pedestres Mas também Cabe às autoridades municipais Tomarem uma atitude Para evitar acidentes A presença de animais Domésticos de grande porte Como bois E cavalos Circulando livremente Nas vias públicas A falta de controle Sobre esses animais Pode resultar em acidentes graves Demandando medidas imediatas Para garantir a segurança E a ordem do trânsito urbano Inclusive aqui no estúdio Tem dois bois Inclusive soltos aqui também Não Isso aí não Isso aí não Boi não Boi não Não, mas no caso É eu e o Narciso A Manu não quer falar nada Já tá falando Não quer falar nada Porque não tem como Nem falar Nada declarar Nada declarar Não tem como Falar dessa matéria No caso aí Como falar matéria rápida É um matéria autoexplicativa Vamos fazer os macaquinhos Tu bota a mão na boca Eu na orelha E eu no zóio Ai meu Deus do céu Que matéria cachorra Rapaz, tu me respeita Mas Ó Vou dizer que é uma coisa Para vocês A matéria foi rápida Mas o recado foi dado Vocês tomam cuidado aí Quando vocês verem cavalo Boi, rumento Tudo que foram Assim de animal quadrúpte Os mamíferos Os bichos de ureia Vocês tomam cuidado aí Quando vocês estiverem andando de moto aí O que foi, Manu? Intervalo Vai, vamos para o intervalo Vai, Zezinha É, que negócio aqui está meio fraco Cadê o intervalo, Zezinha? Eu vou ter que tirar aqui Gente, estagiário Você procura peixe de qualidade Pra você e pra toda a sua família O lugar certo É no frigorífico Extra Bom O frigorífico Extra Bom Na Rua Irmã Maria No Mercado Central Aguarda você com seu estoque Todo renovado E aqui você encontra A partir das seis e meia da manhã Tambatinga Por apenas treze e noventa e nove o quilo Aproveite agora Seja pra revender Ou pra toda a sua família Peixe de criatório É aqui no frigorífico Extra Bom Na Rua Irmã Maria No Mercado Central Aguardando você Vem agora mesmo até o frigorífico Extra Bom E confira o que estamos anunciando Frigorífico Extra Bom Tudo de bom pra você Camilo É uma pessoa mais humana Que eu já conheci De perto Um homem do coração gigante Que todo mundo conhece Uma pessoa que já me ajudou E que já ajudou muita gente aqui em Codó Camila é uma pessoa Porque ele tem responsabilidade Ele tem palavra Ele cumpre o que ele fala Se você precisar dele Ele lhe disser que vai lhe ajudar Você pode confiar que ele vai lhe ajudar O que ele precisa É só de uma oportunidade Se a gente der uma oportunidade pra ele Ele vai mostrar o trabalho que ele tem Pra fazer em Codó Camilo Figueiredo Pré-candidato a prefeito de Codó Natal mais feliz CDL Já começou a campanha mais esperada pelos codoenses Natal mais feliz CDL 2023 São 20 mil reais em dinheiro Do primeiro ao terceiro prêmio Dois mil reais Do quarto ao sexto prêmio Três mil reais E pra fechar com chave de ouro No sétimo prêmio Tem cinco mil reais em dinheiro Compre nas lojas que aderiram a campanha Peça seu cupom E participe E mais O vendedor do cupom sorteado Ganhará 300 reais Sorteio dia 13 de janeiro Apoio Ideal Magazine Noroeste Brilho do Sol Construções Mundo do Real Amovelar Sônia Variedade Ciclimoto Armazém Paraíba Sônia Magazine Gabriela Construções Big Loja Brilho do Sol Supermercado Lojas Tropical Gás Jesus São Raimundo Supermercado Padaria Central Casa do Vaqueiro Lique Gas Cicobi Lojas São Francisco Superlar E Casas Sampaio Queremos agradecer a todos os apoiadores e patrocinadores Que sempre estão conosco nesta linda caminhada Realização CDL E Associação Comercial O Camilo é uma pessoa que a gente conta Na precisão Ele está lá para ajudar Então Além dele já vir ajudando meu pai há muitos anos Quando eu precisei Ele estendeu a mão na hora Aí eu fiz a cirurgia da minha filha Eu fiz no Hospital São Marco Lá em Teresina Ele mesmo não sendo prefeito Ele estendeu a mão para mim E me ajudou E vem ajudando minha família Há muitos anos Então Esse prefeito que eu quero Para a cidade de Podó Camilo Figueiredo para mim Ele é um amigo Então ele merece essa oportunidade Uma pessoa que quando precisa Ele estende a mão E cumpre com a sua palavra Então É esse tipo de pessoa que a gente quer Como prefeito de Podó Que estende a mão E que cumpre com a sua palavra E Camilo Ele me estendeu a mão Quando eu mais precisava Camilo Figueiredo Pré-candidato a prefeito de Podó O programa por aí Diretamente que dá lojas Combinações para falarmos de novidades Olha só esse look que eu montei para vocês Essa blusinha de modelo cropped De um tecido suplex Muito confortável E ela é a argola mais alta Mais cavada Te dando o maior conforto e mobilidade Essa calça linda Nesta cor Que é tendência E te deixa mais elegante No tecido de alfaiataria As sandálias São lindas E bem confortáveis Além de muito modernas Como este salto Que eu estou usando Estas novidades E muitas outras Você confere aqui na Lojas Combinações Que fica localizada Na Avenida 1º de Maio No bairro São Francisco No Mercadão Carvalho Lojas Combinações A loja que combina com você Pacheco Gás O gás que te socorre A qualquer hora Para entrega 115 reais Para retirar Aqui no local Você vai pagar Apenas 110 Olha o gás Pediu Chegou E exija O seu botijão azul Da Ultragás Ultragás Localizada na Avenida Santos do Mó Eu quero falar um pouco A respeito do nosso amigo Camilo É um cara que ele não promete Ele cumpre as promessas Que ele faz Ele já tem me ajudado bastante Às vezes que eu já precisei dele Ele esteve pronto para me ajudar Não Não tocou dificuldade em nada Então Eu quero dizer para meus amigos Que ele é uma pessoa que Ele merece uma oportunidade também É um cara muito gente boa Esse Camilo é um cara que eu conheço Não é das agora É das antigas Não esqueça Camilo Figueiredo Ele merece uma oportunidade também Camilo Figueiredo Pré-candidato a prefeito de Codó Deixa eu dar um recado para vocês Você precisou de fazer aquela Sua portinha Seu time predileto Preferido Está na mão É Brasil Esportes Melhor site de entretenimento esportivo Do Brasil Quer faturar? Vem para Brasil Esportes Olha só galera Vocês já sabem né Que todo sábado é aqui A animação Melhor programa do Brasil Não tem condição não Sabadão Meio dia Não tem nem programa Meio dia não né Só nós né Só nós Só nós Então ó Fica ligadinho aqui Fica ligado aí Que o programa é demais Se você ainda estiver No analógico Não esqueça De sintonizar sua TV Vá lá É no menu Configurações E vá fazer a busca automática Do canal Tá bom? O canal digital Está aí maravilhoso Nosso sinal Então se você ainda está no analógico Vá lá Sintonize O canal HD Telecidade A imagem do povo Aí agora vamos Participação hoje Tem participação hoje Tem participação hoje Hoje tem participação De um cantor Que está viralizando aí Na internet Que é o TIPAM E é isso? TIPAM? TIPAM está viralizando Na internet Já está aí nos blogs Mais acessados também Na cidade A galera está repercutindo Bastante Vamos conferir A participação dele Diretamente da zona rural Que ficará no local que ela é Trabalha longe de você Seu Liga para o meu bem Eu vou levar o coração do jeito que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Eu vou levar o sonho que eu deixei no amor de Deus Meu amor se cuide tão que lava eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo bem vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo bem vai dar certo com certeza Cola de umbora, tira o tu tereteiro Olha, Tipã, o rei do brega É o ritmo brega, Tipã, diretamente do povoado Montabarro Confirmando aqui com meu amigo Nathanael Produções Que está aqui no estúdio E ele que está falando aí que o Tipã realmente é um verdadeiro sucesso Sucesso da região da atriz e dela E claro, já chegou aqui através das redes sociais No programa Por Aí Também A gente está falando desse jovem aí que cantou Talentoso aí, ele está dentro de um rio De um lamarçal danado E daqui a pouquinho tem participação ainda de novo do Tipã, viu? A gente vai chamar ele novamente para participar aqui conosco E Nathanael Produções já está responsável de chamá-lo para participar do programa Aqui, o programa Por Aí O Viu Tipã, você está convidado para participar aqui conosco Ao vivo aqui no estúdio do programa Por Aí Valeu? Eu queria falar que ele tem o empresário É, o empresário E vamos curtir agora a matéria da primeira pega do boi Faz uma onça realizada pela Acrivi Estivemos lá marcando presença e conferindo como foi esse evento Programa Por Aí Marcando Presença No Parque Walter Zaidan Para acompanhar a primeira pega do boi com as mãos Onde você vai conferir como aconteceu Superando as expectativas dos organizadores E nós entrevistamos muita gente Para saber como foi essa primeira pega Confere aí O ano é algo que acontece já na região, né? Não tinha sido feita na cidade Então foi uma ideia que o pessoal teve Com os amigos da diretoria O Tom Antônio Araújo Com o Idão Afonso Barros E aí reuniu com a vaquerama E decidiu fazer aqui, graças a Deus Um evento muito positivo O público veio, né? Uma noite de sábado Um público muito bom E a intenção é essa Fazer com que esses movimentos possam acontecer Com muita frequência aqui dentro do Parque de Piscosão Eu gosto de entrar nas vaquejadas Pega de boi Gosto demais Sou viciada O que é que tu acha dessa festa aqui Da Crivi do Parque de Valterza Tá boa demais Depende de mim Vai ter todo dia A festa é excepcional A gente tem uma organização perfeita Quero aqui parabenizar o Yuri O Yuri é um cara fora do comum É um cara que se dedica Perfeitamente nesse aspecto da organização Então aqui Venho particularmente Parabenizar o Yuri Pela dedicação na organização A gente sabe Aquela que se dedica É de outubro na mente Nunca pode fazer a coisa bem feita E de fato ficou bem feita Entendeu? Tá de qual região, Leonardo? Povoado Santa Cruz Representa naquela localidade? Representando a equipe Sem pareia aí O que é que tu achou aqui da organização? Muito boa Mesmo aí A gente gostou Um movimento muito bom E a gente gostaria muito Que sempre acontecessem Esses eventos por aqui Não só interessantes Como um dos melhores Que tem por aqui Na região de Codó Para fazer um evento Como esse daqui No Codó Por causa que Ah, pega de boi Dessa aí Como essa Como essa Eu nunca vi em outro lugar ainda não Tá sendo ótimo Tá bom? É Que venha mais Mais, mais Festas É Codó tava precisando Desses eventos em Codó E esse espaço aqui É um espaço perfeito Pra que Que venha mais e mais eventos Festas comemorativas Festas de grande E Codó Só tem a ganhar Não só Codó Mas a população de Codó Inteira O comércio de Codó Que tá um pouco parado O dinheiro com certeza Torna-se a circular Na cidade de Codó Foram dois dias de evento Da primeira pega do boi Com as mãos realizada Pela Atrib Um sucesso Esperado Pelos organizadores Que contou com a participação Na parquerama De várias regiões Da cidade de Codó E de cidades vizinhas O parque é com a polícia O parque é que vim Tá aí de parabéns Parque de exposição Walter Zaidan Nós estamos trabalhando Graças a Deus Estou certinho O pessoal tá gostando Então estão todos De parabéns A caipinha mais cremosa Da região Está aqui em pleno funcionamento Costa e serra da caipinha Mais cremosa da região Então estão todos Parabéns O que foi, irmão? O que aconteceu? Pancada de boi Pegou a pancada? Pegou o boi Aí vai pegar a vaca? Não A mulher tá aí Fala aí Essa parte aí não vai não Pode falar não Pode falar não Ah, comprometido Pode falar não É nada Como é teu nome? D.K. 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 Tu é de qual região? Da aqui mesmo São Francisco Tu gostou de toda a festa? Gostou da festa? No começo Que ela tá aí no boi Tudo é certo Melhor se não Levar o prêmio Eles pegam o boi Com a mão? Pega Eles não pegam aí na garinha Não faz mulher Não tem dia Olha que a filmagem Ele é o mostrador E manda então Opa, calma aqui Bicha, aí tu pegou o boi Hoje tem que pegar Se não pegar aí O negócio pega Mas por que vocês gostam De pegar o boi Com a mão Essa Esse esporte? Ah, é muito má É muito má Mano É o que se fala A sensação é incrível Não tem explicação Não tem palavra Pra descrever A sensação Gostou da vaquejada Do moinho do tudinho Rapaz, nós temos de vaquejada Pega de boi no mato Rapaz, tudo e tanto O que tiver boi Carvalho envolvido Não está no meio Rapaz, eu tô gostando demais Porque é a primeira vez Que eu participo Então agora Graças a Deus Nunca tinha vindo Já fui muitas corridas Essa é a primeira Que eu tô vindo aqui No Acrevi E graças a Deus Tem tudo de bom Pra acontecer Tem tudo pra ser boa, né Nós estamos aqui Torçando pela Cristiane Uma amiga nossa Uma amazônia Que corre o gato Tô bem junto com nós Tá hospitalizado Mas nós estamos aqui Torçando por ela Pela recuperação E se esse prêmio Deus me ajudar Esse prêmio eu tirar Vai todinho Pro medicamento dela Deus vai me ajudar Eu levar Do primeiro Até o quinto Deus vai me ajudar Eu levar a vaga E se Deus levar Vai ser todinho Pro medicamento dela Pro recuperação dela Que eu toco por ela E ela tá no meu coração Mas mas tu machucou? Não, isso aqui é o de menos Isso aqui é o raqueiro Aqui na televisão Sai de lá Mas poucas horas volta Eita Isso aqui é o raqueiro Da vida É teu nome? Alisson É Alisson Qual é a dica que tu dá Pra pegar do boi? Pra pegar o boi? Rapaz, a dica que eu dou aqui É a apresentação De três colegas Ou quatro O máximo quatro aqui Um vai na parte da cabeça O outro vai no pescoço Do boi aqui O outro vai na mão Pra poder segurar o gado E tirar a fita Por ser a primeira E assim Ter sido feita Com muito Com muito aprendizado Procurando acertar Eu acho que foi surpreendente A vaquerama tá aqui Veio de outros municípios Veio de toda a região de Codó E a população compareceu Como você pode ver aqui Tá o parque Cheio de gente Aqui ao redor De onde acontece a pega de boi Na pista de vaquejada A população tá em cima Querendo olhar Saber como acontece A pega de boi Porque muita gente Não conhecia Dentro da cidade E aí Aconteceu dessa forma E a gente tá muito feliz Por isso Rapaz, olha aí Tá vendo aí Eu quero mandar um abraço Meu amigo DK Parece que ele quase ganhou o prêmio Quase Mas eu quero dizer também Que eu também sei derrubar boi Tem um boizão aqui Do meu lado Aqui ó Aqui é o seguinte Você pega aqui Pelo pescoço Aqui Rapaz, o pessoal gosta de fazer Hora com estagiário Esse povo gosta de fazer Hora com estagiário Derrubou Derrubou o menino aí O Railão Não tem como derrubar o Railão não Porque infelizmente O Railão tá aqui O Railão tá no mato Fazendo alguma coisa por aí No mato aí Onde é? O Buqueirão? Como é que é? Piranjá Piranjá Isso aí Olha aí ó Quero ir no jabá Tá vendo né Como é que é as coisas né Eu tô falando que ele foi fazendo a doação Tá aprendendo já O estagiário Tá aprendendo já Tá vendo aí né Deixa eu mandar um abraço aqui especial Pra o Tontonho O Yuri Corrêa O presidente lá da Acrivi Que fizeram aí Esse Esse evento Maravilhoso Que movimentou aí O final de semana Tá bom? E agora gente Seguinte Tem uma matéria bem legal Do meu parceiro Vitor Cacau Fala de Terezina Que é o quadro de lá pra cá E ele tá trazendo Uma entrevista Exclusiva Incrível Com ele Nada mais Nada menos Que Quem é o entrevistado Que eu esqueci o entrevistado Beto Barbosa Bora Bora O momento mais esperado da noite Chegou Eu tô aqui Lógico O rei Da lambada E lógico Fazendo showzão em Terezina Não podia deixar de estar com ninguém mais Ninguém menos do que E lógico A caráter né A caráter da lambada Beto Barbosa Muito boa noite Muito obrigado por nos receber No seu camarim E eu quero saber Assim também como nossos telespectadores Como você se vê Com todo esse tempo de sucesso Todo esse tempo de carreira E esse público maravilhoso Te esperando aí fora O nosso trabalho é A gente procura sempre fazer o melhor Com muito profissionalismo A gente cobra muito da equipe Repertório Tratar o público com seriedade Com respeito E Sempre agradecendo Todo esse amor Todo esse carinho Esse público que me carrega Nos braços aí Há 40 anos 40 anos de carreira A gente não é pra qualquer pessoa não E como você se sente Tendo aí Todo esse privilégio De ter esse sucesso Não somente no Nordeste Por ter tomado O Brasil e o exterior É como eu te falei A gente faz um trabalho Musical Eu gosto de dançar Gosto de dançar com alegria Gosto de música feliz Com letras leves Letras que Se repetem Que se renovam Atemporais São letras atemporais Que vão passando Décadas né São quatro gerações Curtindo o Beto Barbosa Quer ver que a coisa É feita com amor Com carinho Muito Deus Muito respeito a Deus Ao meu mundo espiritual Então a gente vai Viver nessa vida Que é uma passagem Para todos nós De uma forma leve E saudável Vem novidade Vindo por aí Tem novidade Tem DVD Tem clipe Tem Tem música nova Saindo Nós estamos comemorando 40 anos de carreira Fazendo os programas De televisão Fazendo shows No Brasil No Brasil todo Tem algumas coisas Internacionais Para fazer E Sempre variando Me achando Esse repertório Em cada região Tem um repertório Mais forte Então Eu Em cada região Eu procuro um repertório Que o público goste mais E vou trabalhando Em cima disso Agora a gente De vez em quando Canta também Algumas músicas De artistas Consagrados É E aquilo que eu gosto De cantar em casa Também Eu procuro levar Para o público Para o meu palco Obrigada Vitor Cacau Diretamente de lá Para cá Da TV Capital De Teresina Piauí Nós estamos Sendo retransmitido Além da TV Cidade No nosso canal Do Youtube Programa por aí Oficial E também Pela TV Capital Web Do estado Do Piauí E além Da TV Capital De Teresina Nós também Temos boas notícias Estamos chegando Em outras cidades A TV Lagoa do Piauí Também está retransmitindo O programa por aí Sábado A partir do meio dia E tem a TV Nazária Em Nazária Já conheci Nazária Mandar um abraço Para as minhas amigas Que estão em Nazária A Débora Costa E sua família Que estão em Nazária E fique ligadinho Todo sábado Vocês vão ficar conectados Também com o programa Por aí E a TV Curralhinhos A TV Curralhinhos E a cidade Está aniversariando 15 anos de emancipação Política Parabéns Curralhinhos E estamos chegando Também A cidade de Curralhinhos Através Da internet Chegando ainda Cada vez Mais longe O programa Por aí Então se você também Quiser fazer Parceria Vocês Dessas cidades Que estamos Sendo retransmitidos É só entrar No direct De falar Conosco Através Do nosso Whatsapp Ou através Das nossas Redes sociais Programa Por Aí Oficial E Youtube Programa Por Aí Oficial E vamos de rolê Que o programa Por aí Tem muito rolê Além de Várias entrevistas Que nós temos Com o nosso Quaseiro Vitor Cacau Diretamente Exclusivas Entrevistas maravilhosas Que ele sempre Está mandando De lá Para cá Temos também Os nossos rolês Aqui no final de semana E o Railan Esteve no Parque Walter Zaidan Conferindo Como é que estava A animação Da galera Neste último Final de semana Vamos conferir? Vem Varadão Vem Varadão Que viagem é essa Vem E hoje nós do programa Por aí Estamos aqui na Crevi Sabendo da galera Como é que está sendo O final de semana Aqui na cidade Muita animação E hoje está tendo Aqui em Sabadão Está tendo Nica diferenciada E você confere Agora no programa Por aí Muita alegria Muita diversão Bora Ó a Caipiria Do Moacir Filma Carlos Filma aqui Carlos É Bilado Ei Vem aqui Sem vergonha E aí meu vereador O que está achando Da festa hoje? Precisa melhorar Acabamos de chegar Aqui Se preparando Para ir para o Jack E aí Como é que está? Pode escolher Um Barcelona Na porta Muita entrevista Para ti Porque quando a gente Dá uma coisa Daqui a pouco Tu bota outra Mas vai melhorar Deus teira Que melhora E o Najib Meu amigo Gosto dele demais E tudo O teu prefeito Deixa quieto Está na relação Do babão A pega de boa Foi loucura Fazendo aliões Representando Estamos na final Domingo E cola com nós A calça Levanta Levanta aqui Levanta aqui Levanta aqui Levanta aqui Levanta aqui Ei Carlos Filma aqui Não Aqui não É Dois Ei Então correu As outras calças Ô louco Correu as três cem aí A gente está na final Amanhã em domingão Vamos representar Fazendo olhãozinha Nós vamos ganhar Esse troféu aí Dois Capaconta aí Torado de rane Que cachaça E churrasco E picanha Nós vamos voltar Comer picanha É tudo que o povo Quer ratinho Rapaz Encontramos aqui Nossa gata E ela está Toda vaqueira Hoje aqui Na festa da Crevê Eita Será arrasou No look Meu amor Sempre arraso No look Estou pronta E aí Quem está Juntando a festa Hoje Top das top Que venham Muito boazinho Muito Vem aqui Peão Estou esperando vocês Seu nome sai Já saiu uma vez Já saí de novo Meu nome é doce Igual açúcar Uma pergunta Que você vai fazer Pergunta Quer perguntar? Vou perguntar Marna Esse chifre Vem aqui Ei De quem esse chifre aqui É seu Pode ser Deu também Boi não Mas vai que nós arrumamos toda hora Meu irmão está chamando a mente de vaca Não É no outro sentido Não tem nada a ver com boi Mas você entende Mas o povo que deu de se entender Não Tu acha um homem bonito Com boi ou com vaca? Vai falar Com boi Não tem nada a ver com o sentido Eu já falo em outro Entendeu? Qual o sentido? Rapaz o sentido Só na mente mesmo Explica essa história direito De que? Da vaca e do boi Ela estava falando Da vaca e do boi Me fala no sentido É o sentido de ir para o canto E qual o sentido da vaca e o boi? A diferença é que vaca pare E o boi já não O boi já vai lá Joga aquele negócio nela Já bateu o filhotezinho Naquele modelo Aí boi com boi O que que dá? Boi com boi não dá certo Mas É Aí dá Opa Dá complicado demais Quebra seca Aí complica tudo na vida Tu já foi boi com boi? Deu milívio Te garante não 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 Erra Como é a história? Como é a história aqui Vem aqui Fala Vig de novo Volta aqui lá Wilson O boi com boi Paga a rainha Que aí na hora Nós capugados E aí bota A história é essa Pagou Botou cerveja Nós bebeu E foi embora E nós é besta Bora pra lá Pra onde? Tu gosta da vaca ou do boi? Rapaz Eu gosto da vaca E do boi não dá certo não Doos boi juntos Não dá certo E tu gosta Tu gosta da vaca ou do boi? Eu gosto da vaca Mãe dele Que vaca? A vaca mãe do Lailson Ele Mas é que não Só o príncipe Ele é pilhado de moto Ele não pega a mãe Não pode A história já passou Esse aqui é o que levanta pneu Nos história É Agora que eu vim conhecer Vá Bom dia Vaca Bom dia Que foi Já ganhou Já ganhou Já ganhou Lindo Dezão Bonito e gostosão Bota aqui Bota aqui Rylan 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 Se controla Rylan Rylan Você tem que se acalmar Menino Rylan Aproveitando aí Final de semana Rylan é o seguinte Não perde não Ele Não perde Ele sempre tem que estar Invertindo Olha aí ó Nossa amiga aí ó Ele dá uma Invertida louca Né O Rylan né Se eu for prestar atenção Essa investida dele É louca Meu Deus Mandar um abraço especial Para o meu parceiro O Rafael Que apareceu aí Na última O último Foi entrevistado Penúltimo O outro eu esqueci O nome dele O que levanta pneu Meu amigo também Abraço aí pra vocês São vaqueiros também Vamos procurar o vídeo dele A vaqueirama aí Aproveitando o final de semana Esse rolê aí Que o Rylan Deu aí No Vaque Valtas aí Então entrevistou a galera Mostrou como é que foi A marcação de presença Na galera Também no Vaque Valtas Aí dá em outros espaços E claro Com sucesso Parabéns a todos Que participaram E vamos agora Cadê o cantor Ah o cantor E a participação de novo Vamos chamar o cantor Tipão Tipão Tem outro vídeo dele aí Tá estourado É a casta Bota aí Pra gente ver aí Sacana Olha aí ó Joga esta casta Sobre a mesa O que eu tenho É pra valer Joga esta casta Sobre a mesa O que eu tenho É pra você Joga a casta Sobre a mesa Cigana Pode me falar Joga a casta Sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com outra Cigana E se ela vai voltar Tomara que a cigana Volte né Tomara que a cigana Volte aí O rapaz está aí ó Dentro da lama Espera na cigana Ô cigana Joga a casta Volta pro rapaz Pelo amor de Deus Joga a casta Sobre a mesa Eu já comecei a cantar Agora eu entendi a música Agora que eu entendi a música É pra jogar a carta Carta É uma cigana Que joga a carta Sobre a mesa Pra mulher voltar pra ele É isso? Exatamente Agora eu entendi Eu achei que ele estava Querendo a cigana Eita porra Joga a casta Sobre a mesa Olha aí ó Música Música Que vai Ficar na mente da gente É caneta azul Gente Que programa é isso? E a casta Da cigana E aí O que você achou? Nós vamos ter que trazer Se ela mais Você participar aqui do programa Próximo sábado Se Deus quiser Ele vai estar aqui Fazendo participação especial No programa Rapaz E mora longe pra peste Que aí eu montar barro longe Menino É longe Nathanael Olha Tô até a missão De trazer o rapaz A gente tá aqui Com o empresário dele Também é o empresário Do Vem Menina Tá aqui A produtora 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 Aí do Vem Menina Produtor digital Como é que é? Isso Social Media Social Media E tudo em quanto É ele Nathanael É o que também faz As produções Das matérias Aqui do nosso programa Exatamente De vez em quando Ele tá aqui Participando Vem aqui Me dá um alô Tal Isso aqui Abraço aí Rei do Jabá Ele sim É o rei do Jabá Viu Quem tiver aí Que ele tá devendo Pode ir Que já caiu dinheiro Na conta dele Aumenta aí Aumenta aí A música aí Não, 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 não Hoje eu não quero cantar Não Quando eu cantar Deixa eu falar logo aqui Que domingo agora Eu vou estar Na Agnes Conveniência Da atriz Da atriz e dela Todo mundo Que quiser me acompanhar Que já me acompanha A gente vai fazer Uma resenha muito massa Lá na Agnes Conveniência Da atriz dela Eu vou cantar lá A partir das sete da noite Cheguem cedo Programa por aí Também vai estar Marcando presença Em um evento Particular Olha Vem no programa por aí Escondidos É domingo agora Domingo Domingo Nós vamos lá Depois do show Eu vou desço pra lá Vamos comemorar A aniversária Do nosso amigo Codacalha Olha Olha Parabéns Codacalha Vai ser bom A aniversária dele Agora Essa semana Mas A comemoração Vai acontecer domingo Vai dar lugar Vai ser bom Eu vou Eu vou Nem que eu chego atrasado Mas eu vou Gente Essa semana Estivemos também Marcando presença Na Câmara Municipal De Codó Onde foi realizada A tradicional Solenidade De entrega De comendas De títulos De cidadão Codoenses As comendas De mérito Codoense E vamos ver Como foi Esta matéria Que foi também Apresentada No programa Balança Codó Na última Sexta-feira A Câmara Municipal De Codó Realizou Nesta quinta-feira Dia 14 A tradicional Sessão solene De consensão De títulos De cidadão Codoense E comendas De mérito Codoense A solenidade A solenidade Teve aproximadamente A duração De quatro horas Onde estiveram Reunidos Aqui no plenário Da Câmara Municipal E os homenageados Receberam Entre elas Quatro comendas De mérito Codoense E as demais Entregas Foram de títulos De cidadãos Codoenses Nós recebemos Mais 19 Cidadãos Para o nosso município E nós Claro Só temos Agradecer Agradecer a Deus Pela permissão De nos dar Para conduzir Uma sessão Importante Como essa Claro E todos Homenageados Foram homenageados Porque contribuíram E continuam Contribuindo Para o desenvolvimento E o bem-estar Da nossa população Então Muito obrigado A todos vocês Da empresa Se vocês Não tem o mesmo brilho Porque vocês Levem essas informações Vocês propagam E isso faz com que Os nossos eventos Se tornam cada vez maiores A solenidade aconteceu No plenário do Palácio Antônio Joaquim Araújo E na solenidade Foram concedidas Comendas E títulos Aos profissionais E personalidades De vários setores Da sociedade Pelos seus relevantes Serviços prestados No município Pessoas que representam A sociedade de Codó Nossos agraciados Que receberam as comendas Todos os agraciados Que receberam as comendas E os títulos Cidadãos Codoense Isso é um trabalho De reconhecimento Da sociedade de Codó Por essas pessoas A gente deu esse título Para algumas pessoas Poderiam dar Para outras pessoas Mas o número é resumido De pessoas agraciadas Mas assim Todas as pessoas Que receberam esse título De parabéns E Codó merece Essas pessoas Que têm esse título São pessoas que Dedicam o seu dia a dia E se empenham Para a sociedade de Codó A sessão de hoje Solene cumpriu O seu objetivo Sob a competente Direção do presidente Amigo Vereador Antônio Luz Concedemos aí Mais de duas dezenas De títulos Cidadãos Codóense Comendas de honra Ao mérito Então é um importante Reconhecimento Para pessoas Que fazem um grande trabalho Por Codó Há muitos e muitos anos A Câmara de Codó Realiza esse evento Continuará realizando Porque eu acho Que se faz justiça Para aquelas pessoas Que são nascidas em Codó A Câmara A Câmara Concede o título De honra ao mérito E para aquelas pessoas Que não nasceram em Codó Mas tem Codó No seu coração Amam a nossa cidade A Câmara reconhece também Essas pessoas Como de fato Oficialmente cidadãos Codóenses E é um incentivo Um instinto Para que eles possam Continuar trabalhando E ajudando Nosso município A solenidade Foi prestigiada Pelas autoridades E convidados É isso É muito importante O vereador O delegado Rom Ele indicou a gente E eu fico muito grato Pela A comenda Que ele ofereceu Eu fico muito grato Agradeço A sociedade Em Codó Por receber Nosso serviço 30 anos de efetivo E fico muito grato Por tudo Obrigado Muito gratificante Até porque na realidade Minha história com Codó Aconteceu Desde 1990 Mas precisamente No dia 21 de outubro De 90 Eu cheguei em Codó Morei aqui Por quase 4 anos Fiz muitas amizades Tive que ir embora Por força maior Mas eu sempre vinha Para Codó Nos anos 90 Passar férias Na casa De Wellington De Cintia De Romulo Entendeu E tive a felicidade De voltar novamente Em Codó Então É uma cidade Que eu sempre amei Tá E esse título Eu já me sentia Cidadão com doença Mas agora veio Realmente para Sacramentar Entendeu Então estou muito feliz É muito importante A cidade é maravilhosa E aqui eu quero ser enterrado Para mim é uma satisfação É muito importante Que todo mundo queria participar Disso aqui Ser homenageado Quero parabenizar a Câmara Municipal Amigos vereadores E amigo Rodrigo Que me deu essa oportunidade Me convive Fez o convite Eu aceitei Agradeço muito ao Rodrigo E demais vereadores E quero parabenizar o presidente da Câmara Veja só a organização Está muito bonita Maravilhosa O Antônio Luiz Antônio Luiz O presidente da Câmara Olha Isso é uma satisfação muito bacana Para dentro de Codó Quem gostaria Quem gostaria de participar De uma homenagem dessa Eu só tenho a agradecer a Deus E os demais amigos Que fizeram essa homenagem A minha pessoa O Rodrigo Figueiredo E o presidente da Câmara Teve uma excelente organização Orgulho, respeito Por toda essa cidade Que me acolheu por 12 anos Então eu estou muito feliz Eu estou muito emocionada Acho que um dos mais emocionantes Acredito Assim, acho que foi o meu No sentido de Colocar ali Toda a expressividade Do que foi viver Nesses 12 anos No município Então eu sou muito grata Agradeço ao vereador Nelson Alencar Por ter sido autor Da homenagem E eu estou muito feliz Assim, a minha palavra É de gratidão E de felicidade Muito obrigada Doutor Nelson Hoje aos homenageados Qual a mensagem Que o senhor deixa A professora Adriana É incontestável A capacidade dela E a dedicação dela Por Codó Porque ela Afinal de contas Ela ama essa cidade de Codó E agora ela está Concretizando Ser filha de Codó Ser uma Codoense É um momento Muito importante E um momento Em que o meu sentimento É igual A de cada uma Dessas pessoas Que foram homenageadas E nós vimos aí Eles expressam A satisfação E o desejo De há mais tempo Já ser um cidadão Codóense Então isso é maravilhoso Esse reconhecimento É o que todo cidadão Toda pessoa Quer ter E principalmente Esse De gostar De uma cidade Morar nela E ainda não ser Definitivamente Um cidadão Daquele município E aqui foi o que a gente Viu isso Então está de parabéns Os vereadores Que fizeram Essas indicações De parabéns A Câmara No modo geral Que organizou Esse grande evento Fazendo com que As pessoas Sentissem reconhecidas E sentissem valorizadas Parabéns Jovem cearense Estagiário Está aqui Gosta da comunicação E está conosco Também Ainda não ajuda Aprendendo Também Com o programa Por aí E na TV Cidade Como um todo Na rádio Também está na rádio Fazendo o trabalho Da rádio Qual o horário? De 20 às 22 O programa romântico Love Hits De segunda a sexta Lá Estou lá Falando um pouquinho No rádio também É amor romântico É romântico Internacional Músicas internacionais Seu Rai gosta Então sintonize 87.9 Que também é da família Da TV Cidade Da família Figueiredo A rádio que é a voz do povo Rádio Nova Código FM A mais querida da região Dos cocais 87,9 Então sintonize E acompanhe Para a TV Cidade A imagem do povo E queremos agradecer Aqui a nossa presidente Dona Helene Figueiredo Por sempre Incentivar A oportunidade A estes jovens Comunicadores Que estão aqui conosco O ano também começou Bem jovem Foi na TV No rádio Sim Na Eldorado Fizem uma participação Bem rapidinho E depois o povo Palmeira do Norte Também com a oportunidade Que me deram E claro Me deram uma oportunidade Para vir para a TV Cidade Estamos aqui até hoje E agora você retribui Me ensinando também É Eu puxar ali assim Menino viu Ai meu Deus Beleza Gente eu quero mandar um recadinho Para vocês No bairro de São Francisco E também dos demais bairros Que queiram participar Da corrida solidária Que será realizada Neste domingo Dia 17 A partir das 6 horas da manhã Já estarão sendo feitas as inscrições É apenas 1 kg de alimento A corrida está prevista Para acontecer A partir das 7 horas da manhã Concentração ali Próximo ao largo Da igreja São Francisco E também ali O bar do Gesso Mandar um abraço No meu amigo João Moreira Vai ser cedinho da manhã Viu Serra? Não vai ter caixota não Galera vai Vai só para ele beber Mas Galera vai correr Eu não garanto que eu vá correr Mas Estaremos lá também Marcando um presente É uma realização Da Associação dos Moradores Do bairro São Francisco E nós estaremos lá E obrigada pelo convite Do amigo Paulo Silva E dos demais moradores Da associação Então 7 horas da manhã Está prevista a corrida Mas a partir das 6 horas A organização já está lá Para receber a sua inscrição É apenas 1 kg de alimento Bora correr pessoal Correr é saúde Correr é você estar ali de bem Consigo mesmo também Gente vamos chegando por aqui Programa por aí Hoje Bastante cheio de matérias Interessantes Mostrando várias situações Com a participação do Alas E Silvas Que esteve aqui dando um apoio Para a gente também A ideia Raí Na Ilso E vamos lutar o som Coloca aí o Railan Também para dar o tchauzinho dele Nosso ursinho carinhoso Até mais companheiros Até mais companheiros Olha aí meu amigo Railan Muito obrigado Por sua presença Hoje Viu Railan Muito rosa Assim né Muito fofinha Já disse Eu vim combinando com ele Sei lá Meu ursinho carinhoso Como é que é? Não sei rau Só bate dizer uma vez Não Fale no Não só um britinho Ai Ah joia Zeprinha e aí De 0 a 10 Galera vamos Até o próximo sábado Tchau tchau Muito programa por aí Beijo no coração de todo Onde Dodú Onde o 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 Dodú Onde ele Existe Se inscreva Escravo Os